A nossa parceria termina aqui. Vocês peguem as suas coisas e vamos embora daqui, irmão. Eu só saio daqui se eu quiser. E se você tentar me tirar, eu te denuncio. Tenho certeza que a polícia vai ficar muito mais feliz em descobrir o endereço da toca do rato do que pegar três peixes pequenos. E aí e aí E aí e aí